Item 3, processo 48.500, 5972, 2007 e 61. Definição da metodologia tarifária das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica. Diretor Lator, doutor Romel Donizete Rofino, informo que há pedido de sustentação oral. Senhores, esse processo, vou fazer aqui alguns comentários, na verdade é um processo que, de definição da metodologia para fazer a revisão tarifária das permissionárias, que venha a ser regularizada na condição de permissionárias cooperativas. É um processo que ele tem já uma longa discussão com o segmento, desde 14 de abril de 2011, nós iniciamos a discussão, passando primeiro por uma audiência pública, longa, depois interagimos fortemente com o segmento e identificamos uma proposta alternativa, depois reabrimos essa audiência pública e depois uma proposta já incorporando em grande parte as contribuições nessa fase. Chegamos agora a uma versão tida pela área técnica como final, e em princípio por mim também. Eu aqui faço uma observação, porque é um segmento que está sendo regularizado, algumas cooperativas ainda não foram, estão na fase D, e claro, que na medida que elas sejam regularizadas, tem um conjunto de benefícios dessa regularização e um conjunto de responsabilidade, de obrigações. porque, na medida em que a competência é colocada para a ANEL cuidar dessa matéria, a ANEL tem, como é sabido, autonomia absoluta para disciplinar aquilo que é da sua competência fazer. Portanto, as tratativas com relação a essa questão devem ser feitas no âmbito da ANEL. Outra questão importante é que, como a gente faz um processo, na minha maneira de ver, bastante transparente e democrático, ou seja, como eu falei, é um processo que tem uma longa discussão com o segmento, audiências públicas, sessões presenciais, várias reuniões, vários eventos que participamos, é claro que isso é em benefício de aprimorar um processo, até porque é uma matéria nova para a ANEL. A ANEL disciplinar processo tarifário, temos já uma longa tradição, mas no segmento de cooperativas é um desafio diferenciado, sabemos disso, é um segmento que tem legislação própria. Agora, não se pode confundir esse processo de ampla participação e transparência com a pretensão de achar que a ANEL só pode deliberar matéria quando há absoluta concordância de todos os envolvidos. Isso é impossível, até porque quando a gente faz a regulamentação, certamente estamos essencialmente regulando os limites do que são o direito de alguns e a obrigação de outros. No caso das cooperativas e as permissionárias, então, e as concessionárias de modalidade, que prestam serviço público essencial no caso da energia elétrica, é claro que a razão de ser final de todo esse esforço de quem presta serviço, de quem regula, de quem legisla, é o atendimento ao consumidor do serviço, ao usuário do serviço. Essa é a razão de ser. Portanto, essa relação, ela tem interesses muito legítimos de quem presta serviço, e interesses também legítimos dos consumidores, dos usuários do serviço. E, no caso da permissionária, tem uma outra dimensão igualmente importante, que é a relação dela com a distribuidora que supre esse serviço. E a principal razão da ANEL ter que entrar nessa questão e disciplinar é exatamente essa relação, porque é uma relação em que, em grande medida, os consumidores das distribuidoras, que suprem as cooperativas, arca com um subsídio importante, muito relevante, para esses consumidores atendidos pelas cooperativas. Então, essa é a principal razão dessa regulação da ANEL, quer dizer, ela tem que disciplinar isso, porque está alocando para o consumidor, das distribuidoras que suprem, um subsídio, colocando para ele arcar com subsídio, para que a tarifa do cooperado seja, ou do consumidor, não só cooperado, ela atende público indistinto, como nós chamamos, e essa é outra razão de ter que ter essa regulamentação, para que seja possível praticar uma tarifa que tenha minimamente coerência com a concessionária. Então, eu estou fazendo essas observações, porque é importante ter a clareza de como o processo se dá e qual é a razão de que a ANEL tem um limite em termos desse processo de discussão e, certamente, nunca vamos aqui conseguir chegar a um regulamento que vai ter unanimidade de todo mundo. Isso é legítimo de um processo que você regula esses limites e tem conflito de interesses legítimos envolvidos. Mas, esse processo, eu particularmente, até depois de interações com os demais colegas de diretoria, tem um ponto, em particular, que eu não consegui ainda superar essa questão, tanto minhas convicções junto à área, como junto aos demais diretores, que é a questão da remuneração do capital próprio dessas cooperativas, dessas permissionárias. Tem uma metodologia que prevê lá um processo de remuneração do capital, tanto de terceiro como o próprio, e aí o próprio pode ser subdividido em cooperados e não cooperados. Então, essa questão acabou não... eu acabei não conseguindo concluir essa análise, portanto, não vamos ter condições de deliberar, tão somente por essa razão, o processo na reunião de hoje. E, por essa razão, eu vou tirar o processo de pauta e ele vai ser retornado para a reunião do dia 29 de janeiro. Estou também aqui dizendo da data, porque me foi muito solicitada a retirada também do processo de pauta, porque as permissionárias teriam sido surpreendidas com a inclusão do processo na pauta. Não, o processo da pauta já está pronto já há algum tempo, e isso é uma prerrogativa do relator colocar quando ele entende que está em condições de ser deliberado. Mas, em função dessa dificuldade que eu já mencionei, eu prefiro tirar o processo da pauta e vou retorná-lo no dia, então, 29 de janeiro de 2013, na reunião da diretoria daquele dia. Ok, então, está retirado o processo de pauta com as devidas explicações do Dr. Romeu. Eu acho que gostaria de ressaltar que, de fato, é difícil, e o trabalho que foi feito pelas nossas equipes técnicas e comandado pelo diretor do Dr. Romeu, eu acho que fez uma interação imensa com todos os associados, as cooperativas, a InfraCorp, com tudo, com a Catano, verificando as sugestões, as questões mais relevantes que foram colocadas. Esse debate foi muito grande e reconhecido pelo grupo todo. Eu acho que está no caminho certo. De fato, a gente achava que estava pronto já para ser deliberado. Foi colocado um ponto relevante. O Dr. Romeu compartilhou isso com a diretoria, a diretoria também, os diretores que estavam na reunião também tiveram a mesma dúvida, né, então, desse questionamento, acho que, mais um tempinho, embora atrasa um pouquinho mais nosso processo, porque a gente já passou da hora já de termos essa resolução, mas acho que, no sentido de termos uma resolução ainda com mais segurança aí de todos, acho que é bem colocadas as posições do Dr. Romeu. Obrigado.